A aeronave que é empregada em vários tipos de missões E uma delas é a atividade aérea policial Que nesse momento já se aproximando para interceptação do veículo em atitude suspeita Em atitude suspeita e o Acauã se aproximando Já se aproximando O oferecimento de monitor e pôs com seu rastreamento veicular Snipe Club Catolé Acauã 01 já na perseguição Acauã 01 se aproximando O veículo em atitude suspeita Com várias pessoas dentro em atitude suspeita Nesse momento o helicóptero Acauã 01 Realizando o acompanhamento tático Sob o olhar atento dos nossos operadores táticos O oferecimento de monitor e pôs Monitor e pôs com seu rastreamento veicular Snipe Club Catolé Snipe Club Catolé Snipe Club Catolé Snipe Club Catolé E o menino do que a pessoa é? Snipe Club Catolé NoLe no o do que a pessoa é? Por favor, o assim eu aguento E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL